Música Faz andar de moto sempre pela liberdade, né? Você sair pra curtir a paisagem com a moto. E claro que pesquisando na história é fatal a gente acabar dando a marca Royal Enfield. Conheço desde a origem, 1901, a origem militar. A moto é maravilhosa. Nós vamos andar nos três modelos hoje, né? Música Tinha muita curva e ela se comportou muito bem. Eu fiquei fascinado. Esse lance do exército, né? O fosco. Ela é muito legal pra ir pra lugares onde você nunca foi. Onde você não tem pressa de chegar. A clássica é mais meu estilo. Eu me identifiquei muito com a Continental GT. A Bullets, olha, eu acho que por causa do estilo, né? Na verdade eu não entendo porque alguém não pilota uma moto. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.